Eu acho que a questão do direito como uma ferramenta dessa integração multilateral tem sido a tônica das nossas discussões aqui, no momento que eu diria que é até de efervescência intelectual, porque hoje nós estamos realmente discutindo com concretude questões de integrações bilaterais e internacionais, apesar do momento naturalmente peculiar que o mundo vive hoje. Como nós falávamos, acho que a despeito do Brasil não ter feito os esforços necessários no passado para uma integração efetiva, curiosamente isso parece que vem acontecendo agora, notadamente por exemplo, com a nossa integração ao CDE e acho que com um certo resgate da função ou menos do debate sobre a função do Mercosul, um assunto que ficou esquecido e desprestigiado durante muito tempo, mas acho que hoje isso surge de uma maneira nova, à luz desses acontecimentos da nova ordem mundial e estão sendo debatidos aqui, acho que com profundidade, sobre todos os seus aspectos e o que é interessante, como o direito, e curiosamente não a economia, como um catalisador disso tudo. Sabe que eu até pessoalmente não concordo muito com essa visão da questão do aparelhamento porque nós temos aí recentemente situações de juristas brilhantes que foram nomeados para os tribunais e que operam com base na justa fiscal, com obediência e deferência ao chamado do estatuto do contribuinte, as militações constitucionais vão poder tributar, de maneira que eu encaro essa questão com muita tranquilidade. Eu acho que os tribunais têm feito seu papel, têm, enfim, contribuído para a discussão tributária, embora realmente nos últimos tempos os contribuintes tenham apanhado muito. Mas você sabe que eu me animo muito com a questão, inclusive, da desjudicialização desses temas. Eu acho que fisco e contribuinte, finalmente, parecem superar um pouco essa lógica adversarial que permeia a discussão, pelo menos nos últimos 30 anos, pelo menos no cenário pós-constituição, como, por exemplo, o advento da transação tributária, que é um estudo recente, tem mais ou menos dois anos, mas tem demonstrado uma capacidade muito grande de contribuir para acalmar um pouco os ânimos e colocar pela primeira vez sentados à mesa fisco e contribuintes. Então, talvez, eu tenho muita esperança nisso, que a gente consiga superar um pouco essa lógica do debate, sempre da discussão, do conflito, do contencioso e partir para um ambiente até consensual. Então, evidentemente que as grandes questões vão estar sempre postas no judiciário e aí nós vamos precisar continuar confiando nele. Mas eu acho que o mecanismo alternativo de solução de controvérsia chegou para ficar, inclusive, no mundo tributário. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto